Música Malta, guess what? Já tenho secretária I mean, tenho a cama toda desarrumada Mas já consegui Meter aqui em cenas Na parede com post-it e assim E... Acho que ficou fofinho E também meti aqui Que dá mais Cor ao quarto E... Aqui também meti Mas falta-me aqui meter ainda Uma tabuazinha para fazer mais espaço Para eu poder maquilar aqui e estudar aqui Mas faltam-me pernas para a mesa Portanto, entretanto, não tem Música 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 Oh, I don't feel how I used to Anymore, anymore I don't hear from you like I used to Anymore, anymore Let's run it back and kick it like we used to Or call me back and tell me something new Now we're off of this beat And I'm spittin' acapella Hey Amanhã é cedinho Salto do ninho E vou para a paragem Bebando letra À espera dos sete Mas não pela viagem Música 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 Hoje estamos assim, muito bonitas, fiz esta camisola um colete, agora vou tirar fotos com o Barb's, para o mirador, está ela a vir ali. Olhem com quem eu estou, Miguel é filho. Oi, claro. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?